Olá, seguidores do grupo Repercussão nas redes sociais. Ao meu lado, o prefeito de Parobé, Diego Dalpiva da Luz, ou o popular Diego Picuxa. Ele vai conceder entrevista hoje aqui para nós e vai comentar e discorrer sobre vários assuntos do município que completa na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, 38 anos de emancipação do município. Então, prefeito, vamos iniciar o programa repercutindo com o tema do momento, como não pode deixar de ser, que é o coronavírus. Recentemente, até a prefeitura de Parobé foi um dos primeiros municípios a liberar a retomada das indústrias e do comércio, o que reacendeu a esperança em retomar os serviços de empregados e empreendedores. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como foi avaliada essa retomada e o que também os comerciantes e empresários comentaram para o senhor nesse meio tempo em que ocorreu a quarentena. Davis, é sempre um prazer estar conversando com vocês aí, passando para vocês e para a nossa comunidade a real situação do nosso município. Em relação à tua pergunta, é um momento muito difícil que nós viemos passando nesse momento e por essa questão de exceção. É tudo muito novo, é novo para todo mundo. A gente não tem nenhuma exatidão, nenhuma precisão a respeito das coisas. E essa questão da pandemia, essa questão efetivamente dos comércios, foi uma decisão muito pensada. Não foi uma decisão irresponsável, muito pelo contrário, que nós sempre fizemos avaliação em dois paralelos, cuidando a questão da saúde e a questão da economia, a questão do emprego. Por que o emprego e a economia vêm a ser saúde? Primeiro, cuidando dos pressupostos básicos. Nós não liberamos os comércios contrariando o decreto do governador, pura e simplesmente por uma arbitrariedade, mas sim tendo em vista todos os cuidados em todos os comércios. Está havendo a fiscalização, a orientação, a fiscalização no sentido de orientar os comerciantes e todos eles estão colaborando. É obrigatório em todos os comércios o uso de tapete higiênico, o uso de álcool em gel, o uso de máscara em todos os comércios, todas as prestações, todos os prestadores de serviço. Então, a gente decidiu voltar a trabalhar de uma maneira respeitosa, mas observando essa questão econômica também, porque de nada me adiantava estar com as indústrias trabalhando. A gente já havia liberado uma semana antes que existia essa faculdade de legislar dentro do decreto do governador de abrir as indústrias. Não adiantava, era um contrassenso e eu as indústrias abertas, trabalhando, os ateliêres, claro que respeitando as normas, a gente foi pessoalmente visitar, elas estarem trabalhando, respeitando as normas, mas ali na ponta, a loja de calçado, de vestuário, todo o resto do comércio fechado. Então, a indústria, o comércio, a economia em si, ela é um ciclo, é uma corrente, ela é uma engrenagem. No momento que tu corta um setor, para um segmento, para toda ela. Então, por isso, a gente observou as questões sanitárias e voltou a trabalhar de uma maneira sustentável, com o uso de máscara, e isso está mostrando que a comunidade de Parabé está se unindo e está superando, porque até hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum caso ainda registrado. E, com certeza, prefeito, se existir algum caso, vocês possuem um grande hospital, São Francisco de Assis, preparado e também em alerta, caso seja necessário. Gostaria que o senhor comentasse qual será o papel do hospital em havendo necessidade de acolher algum paciente com o coronavírus. hoje, nós temos uma estrutura em parceria, o município comprou essa prestação de serviço com o hospital, onde as pessoas chegam na porta do hospital, se a pessoa tem algum sintoma gripal, ela é encaminhada a um setor totalmente isolado do restante do hospital. Chegou na porta do hospital, tem alguma patologia ligada à doença respiratória, ou sintoma gripal, vai num caminho, outras patologias por outro caminho. Essas pessoas têm uma equipe médica, algum técnico de enfermagem, enfermeiro médico, toda separada, entendeu? Então, o município, através do hospital, faz todo esse trabalho. A pessoa tem característica, tem algum sintoma, é encaminhado para fazer o exame. Tem algum sintoma gripal orientado, ela vai para casa, uma equipe da Secretaria de Saúde faz o acompanhamento, o monitoramento, cada 48 horas é feito o contato. hoje nós temos 111 pessoas, salvo engano, mas 111 pessoas sendo monitoradas, as pessoas que têm alguns sintomas, estão em casa, sendo monitoradas. Nós temos uma pessoa hospitalizada e aguardando o exame. Nós já tivemos diversos exames, graças a Deus, todos negativos. Então, hoje, quem está fazendo esse atendimento é o Hospital São Francisco. Prefeito, trocando de assunto, até para os seguidores terem conhecimento de algumas outras situações do município, o Grupo Repercussão, durante o ano de 2019 e também no início de 2020, noticiou algumas obras que a antiga administração iniciou, mas, como todos sabemos, no município, ainda existem outras dezenas, até podemos dizer assim, que, infelizmente, precisam de um empurrão. Como o senhor encontrou essa situação e eu gostaria que o senhor comentasse uma especificamente que é a UPA. De que forma o senhor pretende ou se vai ser possível concluir essa ação? A questão da UPA, por acaso, estive lá agora há pouco tempo visitando. Nós vamos chamar a empresa essa semana lá para ver a situação. O pessoal do planejamento já está vendo a questão técnica, quanto por cento da obra está tecnicamente concluída, quantos por cento da obra está financeiramente concluída, paga, se existe proporção entre a realidade da obra e o pagamento, que isso não é a realidade na maioria das obras que a gente pegou. Inclusive, a gente fez uma auditoria onde foi aberta a Caixa Preta da Prefeitura, uma primeira auditoria onde ela vai ser recorrente dentro da administração, trabalhando junto com o controle interno. Mas, em relação à UPA, essa semana nós estaremos trazendo, e eu fico no compromisso de trazer ao Teo Jornal, uma resposta mais precisa. Mas o nosso objetivo, sim, é algumas obras em pontos essenciais da nossa cidade, tendo em vista tudo aquilo que a gente prometeu em campanha. Eu volto aqui já como prefeito eleito, com quase um mês de mandato, renovar tudo aquilo que a gente prometeu em campanha. Então, a gente não muda a questão da transparência, da gestão, da economicidade, do respeito com o dinheiro público, da qualificação dos secretários, tudo aquilo que a gente prometeu a gente renova. E essa questão de rever todas essas obras é um compromisso nosso, inclusive, essa questão da UPA, que é uma questão muito importante para o nosso município. Prefeito Diego, o governador Eduardo Leite, nesta semana, anunciou ainda a prorrogação da quarentena para os estudantes de todo o Estado. De que forma o senhor e o secretário Glauco Tasso vêm conversando, talvez também com o Conselho Municipal de Educação, para uma eventual retomada das aulas ou uma teleaula? De que forma esse tema vem sendo tratado no município? Claro que a nossa prioridade é o aprendizado. É o aprendizado das nossas crianças, que é preponderante em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade. A educação é o caminho e a virada de qualquer sociedade. A gente teve exemplos históricos. Mas, numa preocupação nossa, também muito importante, é a questão dos professores. O professor, ele é, muitas vezes, o provedor de alimentos dentro da família. Ele é que, nesse momento de muito desemprego, ele é que, muitas vezes, está sustentando, de fato, a família. A gente está tendo uma dificuldade, uma discussão muito grande na questão dos professores contratados. então, a gente está vendo uma maneira sustentável, tendo em vista a questão administrativa e a questão pedagógica, pois não existe uma orientação exata do MEC. É tudo muito novo, como a gente falava na primeira pergunta. Ninguém tem uma precisão de quando voltará às aulas. Hoje, nem o presidente não sabe dizer a real situação disso tudo. Tampouco o governador e eu também como prefeito e qualquer prefeito da região não sabe precisar. Então, a gente tem esse desafio de passar, assim como a rede estadual de ensino está fazendo, algumas escolas particulares estão fazendo uma teleaula, uma maneira que haja a interação, o aprendizado, mesmo que não tenha eficácia da aula presencial, para que se mantenha esse vínculo da administração com os professores e também dos professores para com os alunos. só que ali, pedagogicamente falando, ali na frente, nós vamos ver, nós vamos ver se o MEC vai reconhecer essa maneira de dar aula, que é uma das propostas que a gente está estudando, se isso vai ser validado pelo MEC. Nós tivemos um percalço semana passada, nós estávamos discutindo isso, mas teve, em Parabé, teve uma ação judicial e eu não quero entrar no mérito aqui, não quero criticar nenhuma outra administração, que Parabé vem sendo protelado há muito tempo, a questão do concurso público para professores e o contrato emergencial, ele teve uma ação da defensoria pública e o judiciário acatou em eliminar suspendendo o edital, ou menos, a contratação de novos professores. Então, a gente está tendo uma dificuldade, inclusive ontem, tivemos uma teleconferência com a juíza e com o defensor público, que é o proponente da ação, e nós estamos procurando resolver isso de uma maneira mais sustentável possível, sempre tendo em vista o aprendizado das nossas crianças. Prefeito, o senhor está iniciando essa gestão de tiro curto, digamos assim, até dezembro, como o senhor encontrou o aspecto das finanças do município? No popular, muitos restos a pagar, dívidas, o senhor comentou no meio de uma das perguntas aqui sobre uma auditoria, eu gostaria que o senhor explicasse para todos os seguidores de Parabé e também do Vale do Paranhana, esse aspecto administrativo, como que o senhor está levando tudo isso, qual é a situação real da prefeitura hoje? Antes de mais nada, devo dizer para ti e para toda a comunidade que nós não estamos e não vamos dar desculpa para ter como desculpa a situação do governo para as medidas e os frutos da nossa administração, porque nós tínhamos entendimento que a cidade estava sucateada, que o mau uso do dinheiro público era nítido, mostrando isso, a comunidade foi nas urnas e mudou a administração, trocou aquele governo. Então, hoje, a gente está aqui para achar soluções, mas não ficar chorando, não ficar reclamando, fazendo terra arrasada, mas a comunidade tem que saber do que foi feito com o seu dinheiro. E nós temos coisas muito graves, muito graves. nós temos problemas lá que não se imaginava, a gente tem que ter cuidado até para usar as palavras no momento que dá uma entrevista e falar publicamente. Mas eu vou me reservar e já digo aqui que nós vamos estar fazendo uma entrevista coletiva para estar passando em linhas gerais essa auditoria, porque a gente não consegue passar em uma entrevista coletiva todos os aspectos. A gente vai passar os principais problemas, porque, volto a dizer, nós não vamos fazer para vitimizar e nem para reclamar, mas sim para a comunidade de Parabé saber o que foi feito nos últimos anos com o seu dinheiro. Então, a comunidade de Parabé tem que saber quem é quem na política de Parabé e isso vai ser muito bem exposto. E essa auditoria é recorrente, ela foi feita no primeiro momento e ela vai continuar sendo feita junto com o controle interno do nosso município, com transparência. Então, agora, dentro de poucos dias, a gente vai fazer essa coletiva e vai estar trazendo os números aí para os nossos contribuintes, para os nossos cidadãos. Um dos problemas maiores que a gente encontrou é na saúde. A saúde do nosso município é questão de recursos, muita falta de respeito com o dinheiro público. Então, a gente vai estar passando para toda a comunidade, para todo mundo ter acesso à questão dos investimentos que vinham sendo feitos ou não no nosso município. Prefeito Diego Picucha, agradeço muito a sua participação no programa Repercutindo desta semana e, seguidores, voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho